Você falou que já muito jovem entrou na seleção de boxe amador, tem muita gente aí que segue o canal que não é do boxe, conhece um pouco de MMA, conhece um pouco de Jiu Jitsu e tal, mas do boxe nem todo mundo conhece, o boxe amador tem os protetores, tem algumas regras que mudam um boxe, falasse um pouquinho, o que que difere das regras do boxe amador para o profissional? Então, na verdade o boxe amador é um boxe que você usa proteção na cabeça, usa camiseta regada e a camisa tem que ficar por dentro da bermuda, né? E o material, as luvas, é totalmente diferente, são mais são mais fofas, vou dizer assim, mais fofas e por dentro a nossa bandagem, ela não pode ser tão dura, tem que ser uma bandagem de 3 a 4 metros só, né? Então essa é a minha diferença. E o boxe profissional, eu tenho o costume de falar que o boxe profissional acaba sendo outro esporte, né? Porque é um esporte mais agressivo, um esporte que busca mais um nocaute, né? E aí você acaba trabalhando mais duro, em questão do seu corpo, você fica sem camisa, sem camisa, sem proteção de cabeça, só com a proteção do dente, né? E a luva é totalmente diferente, é uma luva um pouquinho mais dura, mais firme e a bandagem embaixo, ela é bem parecida com isso, a gente passa bastante esparadrapo, passa bastante esparadrapo pra ficar bem dura mesmo, pra quando pegar a adversária, a adversária sentir e ir à lona, né? Então é esse trabalho. Agora uma dúvida aí, Amaguti, que você falou aí, eu fiquei em dúvida agora, você falou que a a bandagem dos amadores, ela é menor, é mais, ela não é tão, né, grosseira como a gente vê de profissional, que nem você falou, parece um gesso, né, cara? Isso aqui não pega lá, pô, mata o cara, se pegar sem a luva, mata o cara. Verdade. Pô, agora no amador, assim, existe uma fiscalização, por exemplo, no jiu-jitsu tem um juiz que vai lá, olha, né, pô, seu kimono tá no tamanho, tem essa fiscalização também no amador? Existe sim, existe sim, assim que você tá com a mão preparada, vai um árbitro lá no seu vestiário, olha a sua mão, vê se tá tudo ok, se tá tudo ok, ele acaba assinando a sua bandagem, né, pra não correr risco, porque acontece, isso acontece de outros boxeadores, é, querer ser um pouquinho mais malandro que os outros, acaba colocando uma coisa mais na luva, né, então, mas sempre tem um árbitro que vai lá no seu vestiário, toda vez que você vai lutar, e risca sua mão pra ver se tudo ok. E o profissional é a mesma coisa, tá? Ah, legal, bom, bom, o profissional não tem nem o que falar, já tá duro que nem uma pedra, cara, só foi o cara colocar uma ferradura, igual no desenho animado, os caras colocavam uma ferradura. Agora, qual é a diferença? Temos, temos lutado, desculpa, temos lutador que, é, Margarito, um mexicano, que fez uma luta, isso faz uns 4, 5 anos atrás, mas, que ele colocou um pedaço de ferro dentro da bandagem, puderam a bandagem, lutou, ganhou a luta, mas depois descobriram, foi uma onda, aí, francificaram ele, e ficou não sei quantos anos parado por causa desse, esse, essa covardia que ele fez. É, não, acontece, acontece. Eu vim falar, agora, pro pessoal que não conhece, como eu, como é que é tomar um, um, um soco, né, um jab, seja lá o que for, de, 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 de uma luva amadora e a da profissional, que que, qual é a diferença quando você sente isso? Ó, o primeiro, o soco, na verdade, com luva, é, você, você, acho que todo mundo, toda criança já tomou uma bolada no rosto, né, já tomou uma bolada no rosto. Então, pode ter certeza que, quando você toma um soco com luva, é a mesma sensação, você tomar uma bolada bem forte no rosto, né, mas só que, a da amador, é, 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 assim, a do profissional, é um pouquinho mais seca, bate um pouquinho, é que ela doa mais, né, vou dizer assim, ela acaba machucando um pouquinho mais do que o amador, o amador, é, não machuca tanto. Mas a sensação é essa, de você ter, tá brincando de bola, e o cara joga uma bola em você e pega no seu rosto. Ô, Yamaguchi, eu sei que, como você já falou, são dois esportes diferentes. Agora, assim, de forma mais ou menos resumida, quando você traça uma, é, uma estratégia, né, pro amador, é, eu acho que é muito difícil, me corrija se eu estiver errado, você ter um nocaute, né, em boxe amador, assim, eu vejo, eu não vejo muitos, né, assim, agora, no profissional já é uma coisa mais, né, não comum, mas mais corriqueira. Quando você traça a sua estratégia, quando você traçava a sua estratégia pro boxe amador, é, você, você, é, vislumbrava o nocaute, ou você pensava, não, eu vou carregar a luta até aqui, e vou ganhar dessa forma, como que era a estratégia? Então, vamos lá, então, a estratégia do boxe amador, muitos boxeadores amador não acordeia, por quê? Porque são apenas três rounds de três minutos, né, e conta muito pontuação, então você tem que pontuar, tá na frente do seu adversário sempre, e são três rounds, então você tem que ter aqueles três rounds ali, sabe, ganhar os três rounds de uma forma boa, entendeu? Até porque você tem, quando você entra em uma competição amadora, você tem três a quatro lutas em uma semana, entendeu? Então você tem que acabar se cuidando mais, tem que se cuidar muito mais pra ter o controle, então você acaba nem se preocupando muito com o nocaute, você se preocupa mais com a vitória, chega lá, pontuar, ganhar, já era, entendeu? Pro profissional, diferente, você luta hoje, tem aí de 30 a 60 dias pra descansar, pra poder ter uma outra luta, entendeu? Então, então, e são dez rounds, são dez rounds, então você entra já com ritmo, pra poder nocautear, ganhar logo, e você mesmo se vender, entendeu? Você mesmo mostrar pro público que você é um cara que tem a mão forte, você é um cara que pode chegar, é, bater no campeão, entendeu? Então isso tudo vende. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal pra você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Tchau. Tchau.